Primeira dica que eu vou dar pra você aprender a lidar com uma ficante da maneira correta é pra você nunca esperar romance de quem quer só uma foda bem dada. Essa talvez seja a maior confusão das pessoas, né? Porque às vezes você tá querendo dar um buquê de flores e a pessoa só quer rola. É só isso que ela quer, cara. Ela só quer rola. Que ódio, nossa. Ela só quer rola. Ela só quer rola. Ela não quer conchinha, ela quer madeirada, ela quer voltar pra casa assada. Ela quer ter que sentar de lado por uma semana. Ela quer ter que passar hipoglose. Ela tem que chegar em casa e passar uma ducha aqui e falar meu Deus, nunca mais passa essa assadura. E você lá querendo comer bombom e ver Friends. Então, é um exagero talvez? Não. Não é? Não, nenhum. Mano, mas eu já fiz essa confusão e eu me arrependo muito. Ah, mano, é triste, é triste. Dos dois lados é muito triste. Porque tem uma pessoa que tá super romance, amor, felicidade. A outra tá tipo, mano, boa transar, entendeu? E eu já tive dos dois lados da moeda. Então. Isso é muito foda, assim, sabe? Quando você, tipo, fala, mano, eu só quero transar e a pessoa tá querendo ficar de conchinha, assim, tipo, hum. Mano, você pode até arranjar um cara pra ficar de conchinha, mas comigo não é isso. Eu também já tive do outro lado de querer romancinho e a mina, tipo, fala, mas você quer, você vai me comer mesmo? E eu, tipo, eu queria ver simplesmente amor junto, sabe? Ainda mais do jeito que as relações hoje são... Você querer, às vezes, viver um caso de amor no século da putaria... É complicado. É complicadíssimo. E não, mas se você for otário. Então... Ah, puta. Hoje, o que a gente vai fazer? Hum. Com licença. Caralho, meti o Superman aqui, hein? Pã, 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 pã. Hoje, a gente veio aqui fazer um manual definitivo de como tratar uma ficante e não ser um otário, porque essa é a maior escola anti-otário do YouTube. Meu nome é Edson Castro, aqui acompanhado da minha Robin aqui, Thalita Cataca, tudo bem? Sou a Robin ou sou a Hobbit? Robin e Hobbit, né? Que você é anãozinha, né? Mas você é mais o Robin do Cavalo das Trevas. Um dia eu vou te mostrar, você vai ver qual que é. Beleza. Você tá pronta? Prontíssima. Então, hoje é... Esse é o vídeo que eu me divirto mais gravando do que vendo depois. Nossa, com certeza. Bora. Primeira coisa que eu vou falar com você, e vou tentar ser o mais claro possível, tá? Então eu vou fazer um português mais simples que eu posso falar com um ser humano. Lá vem. Mais simples. Vai com calma, arrombado. Vai com calma, filha da puta. Vai com calma, seu merda. Vai com calma, porra. Pedro, caralho. Vai com calma, desgraçado. Não é porque você tá cinco anos sem beijar na boca. Última vez que você viu uma xereca foi a da sua mãe que você saiu lá de dentro, que você precisa já chegar com mil rosas roubadas pra mina que você deu um beijo na boca. Calma, caralho. Essa coisa de romance, declaração, chegar com uma caixa de som tocando em cima da cabeça, só funciona em Hollywood, porra. Mas nem em Hollywood, às vezes. Meu Deus do céu. Ô, você já viu aquele vídeo que o cara chega mó tocando, fazendo uma serenata, assim, e aí tá, olha na janela, a mina tá chupando a tua cara, assim, na luz. Caralho. Nossa, é horrível esse vídeo. Isso é real, velho? É real. Não pode ser. Nossa, eu vou achar depois, gente. Por favor, achar. Não, não acho não. Não quero não. Tristão esse vídeo. Mas, mano, é isso, assim. Então, porque assim, o cara tá emocionado, o cara tá carente há tanto tempo, e a primeira mina que dá atenção pra ele, ele já acha que ele precisa casar com ela. Nossa. É tipo os moleque que quer pedir a mina em namoro antes de ter beijado na boca. Não, filha da puta! Não! Não! Eu acho que é bom lembrar os caras também, primeiro aí, sua vida não gira em torno de mulher, né? Pelo menos assim, de tudo que você precisa, mulher talvez seja a última coisa, sabe? Tipo, você precisa de dinheiro na sua conta, você precisa de comida na sua mesa, você precisa dar uma casa maneira pros seus pais. Você deu alguma coisa pros seus pais já até hoje? Provavelmente não, né? Mas tá louco pra dar uns beijos na boca, né, o filha da puta? Então, vamos lembrar que buceta não é prioridade pra vida de ninguém, nem deveria ser, tá? Então, você vai ficar vendo sua vida comendo atrás de buceta, porque você é um otário. E já viu que esse canal é, ó... Eu vou ficar do jeito agora, né? Porque sabe como o mestre, às vezes, pegou a camisetinha assim, eu vou tirar a camisa aqui e vou ficar só assim pra galera. Porra! Então, não viva por buceta. Beijou? Beijou, cara. Não precisa ligar eu falando eu te amo no dia seguinte. Não precisa se declarar. Não precisa ligar pra mina no dia seguinte falando e aí a gente vai se ver de novo. E aí, como é que a gente vai se ver de novo? Vai com calma, caralho. Saiu, beijou na boca? Moleque neutro. Moleque neutro. Pode mandar uma mensagem no dia seguinte? Pode. Falei, mano, suave, da hora o rolê ontem, boca gostosa de beijar, viu? Vai tomar no cu, mano. Se tu quiser repetir, tamo aí, tamo junto, é nóis. Tu viu o jogo do Flamengo? E é isso. Faltou meter um aula, criança. Meu Deus. Mas você entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, você precisa... Sim, fica de boa, sabe? Não, sinal de atenção, falar que foi gostoso pra cara, falar um rabo gostoso de dar um tapa, viu? E aí troca de assunto e vai de boa. E se a pessoa tiver a mesma intenção, ela fala, tá com a marca até hoje da tua mão, que horas que a gente vai renovar? Porque você já sente do mesmo lado, tá ligado? Sim, sim. Mas moleque neutro, então é muito importante você ir com calma. Se você estiver emocionado, tudo bem, mas fica emocionado ali... Com você. É isso. Você emociona você, tá ligado? Escreve um poema pra você mesmo e guarda. É verdade, guarda. Quer escrever um poema pra mim? Escreve, guarda. E quando vocês namorarem, você fala, ah, escrevi uns poemas pra você. Aí é fofo. No primeiro dia que vocês se beijaram, você chegar com um poema pra ela, psicopatinha, Bates Motel, sabe? E o... A gente tem aí uma série de séries sobre você. Então a gente precisa entender que é legal ir com calminha. Por favor. A moleque neutro... Mano, essa é a fórmula. Beijou a mina? Curtiu? Deixou ela em casa? Saiu e tal? Pode mandar mensagem na mesma noite ou pode mandar mensagem no dia seguinte? No dia seguinte eu acho que deixa um clima de mistério, mas aí é de pessoa pra pessoa. Mano, a mensagem é assim, e aí fulana? Suave? Muito gostoso de te beijar ontem. Achei da hora demais. Bora repetir isso aí um dia. E aí emenda um assunto aleatório qualquer. E aí, viu o último episódio do Flash? Sabe? Tá assistindo bonito. É uma ótima. E aí segue. A fórmula perfeita. Porque aí você não tá pesando nela de beijar de novo, e você já mostra. Eu gostei de te beijar, mas já tô falando de outro assunto, tá ligado? Que é você não pesa. Sabe muita coisa do moleque que beijou, gostou? Ele fica assim... E aí, Carla? Quando é que a gente vai beijar de novo, Carla? Carla, eu tava aqui em casa vendo... É... Coroconão Basket, e aí eu vi uma cesta e eu lembrei da sua boca. Que horas que eu vou encaixar minha língua na sua boca de novo? Carla, é meu quinto áudio, mas é só pra saber se a gente vai beijar de novo. Maluco, se a... Nossa, a Carla não teve nem tempo de pensar no que ela vai almoçar, ela vai ter que responder você. É, não, a Carla ainda tá cagando. Meu Deus. Sabe? A menina foi cagar, voltou, tem 15 mensagens de áudio do Pedro. Doente, doido, pra beijar na boca. Então, a gente precisa entender que você pode ser fofo, pode ser romântico, só não pode ser otário. Se você viu que você tá mandando uma coisa pra pessoa e a pessoa não tá respondendo, isso se chama falta de reciprocidade. E não existe relacionamento de uma via única. Se você tá mandando mensagem do... Nossa, meu, eu gosto muito de você. Nossa, o cheiro ficou na minha roupa. Nossa, penso em você toda noite. E ela tá mandando um... Engraçado. Mano, ela não tá querendo. Ela não tá querendo. Se ela não tá falando alguma coisa que seja mais ou menos na mesma linha... E não adianta você inventar, porque o cara inventa. Inventa muito. O cara inventa coisa na cabeça. Então, não adianta você achar que ela falou... Ah, que legal. E assim, ai, ela me ama. Não, ela não te ama, Pedro. É que é sempre assim, você tá muito emocionado, qualquer coisa é sinal. É, nossa, ela quer, ela adorou, ela amou. Mano, só fica de boa. É. É a tranquilidade. E tudo bem, cara, tudo bem. Às vezes você só beijou uma boca. E aquela boca não vai... Você não vai beijar aquela boca todas as vezes. E tá suave. Você não precisa casar com toda a boca que você beijou, tá? Calma. Acontece. Não emplacou, não emplacou. Fita que segue, age neutro. Eu acho que é sempre importante a gente tentar ver até onde vai. Mas se você ver que não vai tirar nada de lá, não perder tempo. Porque pode ter outras bocas que você pode estar beijando. E outra coisa que é um cuidado muito grande que você tem que ter é... Prestar atenção a sinais. Porque tem tanto homem como mulher, isso acontece dos dois lados, em tudo quanto é tipo de relação, que deixa as pessoas em banho-maria. Que é o quê? Tá pegando o Pedro aqui. Mas tá pegando o Carlos ali. Tá pegando o Manuel ali. Tá pegando o Matheus ali. Tá pegando a Gaviões da Fiel. Sabe? Anjo jovem. Tá pegando uma galera e todo mundo... Nossa, você é meu príncipe. Romanço anjo. Tá jogando golpinho em todo mundo. E aí você precisa olhar e falar assim... Essa mina tá me enrolando? Ou ela tá realmente querendo uma coisa séria comigo? Porque a pessoa deixa você ao ponto de você ficar encantado, mas ela nunca engaja. Na maioria das vezes... Eu tenho uma fórmula, você sabe, né, Thalia? Eu já contei essa fórmula. Diga de novo. Na maioria das vezes que eu acho que eu tô sem notário, é porque eu tô. Entendeu? É quase 99%. Se eu parei pra pensar assim... Mano, será que eu tô sem notário? É porque eu tô. É porque eu realmente tô. Porque nunca, nunca em uma situação que eu tava bem, eu parei e pensei... Será que eu tô sem notário? Não, quando eu tava bem, eu tava bem. Eu tava bem demais, eu tava curtindo, eu tava da hora, eu tava bacana. Eu nunca precisei parar numa situação que tava mandeiraça, olhar e falar assim... Nossa, estou sendo notário. Não. Quando eu tô bem, tá ótimo. Fala que da hora que tá isso daqui, sabe? Mas quando chega a dúvida, é porque você tá... É, quando você tá na dúvida, é porque você provavelmente tá. Provavelmente você tá. Fala assim, mas será que ela tá pegando todos os meus amigos e eu não tô me ligando? É porque provavelmente sim. É porque muito provavelmente sim e você não se ligou ainda. Quer ver um clássico? É quando o cara chama a mina pra sair, a mina não aceita. Manda mensagem, ela não responde. Só que aí, domingão, 10 da noite, ela fala... Ô, você tá fazendo alguma coisa? Quer vir aqui em casa? Por quê? Porque você é a última opção. Você é a última opção. Ela ligou pro A, pro B, pro C, pro D, pro E, pro R, pro Z... Chegou no P de Pedro, ela pulou. Aí foi pro M, N, O, P, Q, R... Quando acabou, ela... Ah, puta, vai o Pedro. A xereca aqui precisa ser comida. Então deixa eu ligar pra alguém. Tá ligado? E eu já fui a última opção. Só que quando você sabe que você é a última opção e você tá pleno disso, é top. Você não dá, já não cria expectativa, não cria esperança, já... Então vamos, né? Tem uma mina, que é uma das relações mais estranhas que eu já tive na minha vida, foi topíssima essa relação. A gente só se pegava bêbado e fim de rolê. Então eu só encontrava ela, sei lá, 3 da manhã, 4 da manhã. Era comum eu estar saindo do rolê. E se eu não estivesse saindo acompanhado, até mesmo, tipo, peguei alguém no rolê, tô voltando pra casa, falando, puta, eu não queria ir pra casa agora. Eu pegava o telefone e meia mensagem e falava assim, e aí? Tá onde? Ah, tô no rolê e tal, quer colar aqui? Falei assim, bora. E tipo assim, era sempre a última, a gente era a última da última da última opção, assim. Dos dois. Era muito louco, eu não sei explicar, é uma pessoa que é amigaça minha hoje em dia, assim, a gente troca uma ideia, a gente dá até umas risadas. Assim, a gente nunca, a gente nunca teve um date, a gente nunca teve um date, Thalita. Nossa. A gente nunca ligou pra tipo, vamos tomar uma breja nós dois, vamos sair nós dois. A gente nunca teve um encontro. A gente sempre era o rolê do, mano, tô pegando ninguém, deixa eu ligar pra fulana. Nossa. E a mesma coisa dela, assim, vira e mexe, tava num rolê, assim, tava em casa, chegava uma mensagem dela, ela, ô, tô fazendo nada, você quer colar aqui em casa? Nossa. Sonho de muita gente. Só que assim, chegou uma vez que eu entendi, eu falei, mano, com essa mina, é isso. Só falamos desgraça nesse vídeo. Eu falei, amor, no século da putaria aqui, eu fiz o manual da putaria moderna. Me desculpa, todo mundo de família tradicional brasileira. Eu tô falando a realidade dos fatos, tá? Mas é importante a gente também não esquecer que às vezes outra pessoa realmente quer um relacionamento. Então, eu acho legal, eu, pelo menos na minha parte, eu sou uma pessoa muito clara. Então, eu sempre tento deixar muito claro, tipo assim, mano, você, cara, ó, pra mim isso aqui é um lance, a gente tá beijando na boca, tô te conhecendo ainda, tô entendendo qual que é, tal. Ou não, puta, gosto muito de você, tô me envolvendo, quero entender se estou certo em me envolver ou não, estou certo em tá caindo de cabeça nisso, ou você acha que é uma coisa de otário, devia tá com uma outra expectativa. Porque essas pessoas estão se envolvendo, ou você não tá se dando conta, e você tá tratando a mina como um rolezinho, e você nunca deu sinal pra ela disso, tá ligado? E é importante você ser claro, que a partir do momento que você foi claro com a pessoa, do tipo assim, ó, eu só quero te comer. Se aquela pessoa resolve se envolver, a culpa é dela. Sim, você já deixou claro desde o início. Não precisa ser com essas palavras também, né? Não, não, não precisa falar, vem aqui só pela xereca. O resto do corpo não importa. Não, porra, não precisa ser escroto. Mas é legal você falar, tipo, mano, ó, isso aqui é um rolê nosso, não sei se eu quero muito me envolver agora, não sei se eu quero isso agora, gosto muito de sair com você, gosto muito de ficar com você, mas isso não vai virar um relacionamento sério, provavelmente. Então, se estiver sendo bom e saudável pra você, beleza, se não tiver, cara, eu entendo, se você não quiser ficar comigo, e saiba perder. Porque tem gente que não vai aceitar, só dá uma xerecada. E também é importante que às vezes você gosta da pessoa, é importante você sempre tá nutrindo a coisa que pode rolar. É, acho muito engraçado, por exemplo, com a minha namorada, a gente saiu a primeira vez, foi muito da hora, a gente se viu de novo e tal, eu não peguei ninguém enquanto tipo, tava ficando com ela, e foi tipo, a gente foi ficando mais, 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 e uma hora eu falei assim, ah, não quero mais ficar com ninguém, quero só ficar com essa mina. A gente ficou ficando, 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 e aí uma hora a gente parou e falou assim, ah, a gente tá meio que namorando, né? Nossa, mesma coisa comigo. E é uma coisa que você foi meio que nutrindo naturalmente. Vai parecer clichê, mas tem uma poesia muito bonita, que é muito verdadeira, assim, e é um poema clássico, assim. Não é o poema do chá, não. Não, não é do chá. Eu acho que é até um poema que é ensinado nas escolas, não sei se ensinam isso no ensino moderno hoje e tal, mas é um poema, vou tentar citar de cabeça aqui. Deixa acontecer naturalmente. Ah, sim. Eu não quero ouvir você chorar. Palmas, palmas. Palmas pro poeta que escreveu essa música, brilhoso, brilhoso, brilhoso. Quando é pra ser, vai ser. Quando você estiver envolvido mesmo com a pessoa, você vai sentir que a pessoa tá envolvida. Quando você vê que a pessoa tá afim, quando você estiver pra mandar mensagem, a pessoa mandou mensagem. Quando você for fazer uma declaração, ela devolve uma declaração melhor ainda. Quando você dá aquela cheirada gostosa na pessoa, ela retribui aquela cheirada gostosa na sua orelha. Agora, se você tá mandando uma declaração e a pessoa não tá mandando nada, deixa eu te explicar uma coisa. Você não vai conquistar ela, assim. Você não vai extrair. Ai, pelo amor de Deus, por favor, não pense isso. Porque sabe que o cara, às vezes, a mina tá sendo super fria com o cara, porque aquela a mina só foi um beijo na boca, o cara, não, eu vou mandar agora aquele poema. Eu tenho que conquistá-la, esse joguinho, não sei o que. Ah, é aquele doente que corria atrás da Joana, lembra? Nossa, sim. Mano, tinha um maluco que ia atrás da Joana, chato pra caralho. Chato pra caralho. Tomara que ele assista o canal ainda. Caralho. Que dá um otário. Se você assiste, você é o otário que a gente fala nesse vídeo daqui. Chato pra caralho. A mina já falou mil vezes que eu não queria porra nenhuma. Aí o cara, me dá uma chance. Para. Você não é mais um homem, você virou um verme. Você é um rato, você é um lixo. Você é um lixo. Você já chegou no ponto que não dá mais pra olhar pra você como um ser humano. Eu, que nem sou a mina, acho um rato. Então, você tem que pegar um pouquinho da sua dignidade e se preservar. Você tá se humilhando por uma xereca. Pelo amor de Deus, tá ligado? É foda. Eu passo parte pra outra, mano. Não é tão difícil assim, sabe? Ih, vou tentar terminar num tom alto. Lembrando, gente. É o século da putaria. Talvez seja. Mas é sempre legal ser franco. E claro, quanto mais franco, claro e sincero você é com as pessoas, menos sofrimento você vai ser. Porque se você tá super tendo expectativas, você fala, caralho, eu queria muito namorar você, ficar com você. Não sei o que, mas a pessoa fala não. Você já olha e fala assim, ah, beleza então. Não insiste e vai viver a sua vida. Porque você sofre menos. Quando tem sinceridade, as outras pessoas sofrem menos, todo mundo sofre menos. Então, tente ser sincero, tente não se iludir demais, tente não iludir os outros. E acima de tudo, não seja um otário. E acho que é isso, né? Ah, é isso, mano. Pelo amor de Deus, se valoriza aí, senão achou seu pinto no lixo. E aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais dois vídeos pra você assistir. Um na minha esquerda, um na minha direita, caso você não seja inscrito aqui no canal. Clica aqui pra se inscrever e é nice. Valeu.